Boa noite, Sr. Presidente. Parou o programa 5 para a meia-noite. Não é 5, já são 7. Não, é 5. É 5. Repita lá comigo. 5. 5. Exatamente, é isso mesmo. 5 para a meia-noite. Oh, Bruno, se calhar não tem tido tempo para ver televisão, não é? Nós imaginamos as coisas que estão um bocadinho difíceis pelo suporte. Oh, Bruno, o que é que tem feito? Não é uma pergunta interessante. O que é que tem feito? Livros, ou cinema, ou... Ou algum filme do videoclube. Ah, pronto, está explicado. Assim, percebe-se, de facto. Mas agora já pode começar a ver. Também comecei um erro. Comete-se, 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 comete-se a Madre Teresa de Calcutá, comete-se a qualquer um de vocês. Pronto, tudo bem, está resolvido. Até podia ser um problema que tivesse com as apresentadoras, talvez. É falso. Não tenho problema nenhum. Não, não, não estou a dizer que tem. Estou só a dizer, por exemplo, faz ideia que horas é que acaba o programa. É que uma pessoa não janta, uma pessoa nada, quer dizer... Calma, calma. Calma, calma, mas calma o quê? Tu tens alguma ideia do que é inventar ideias malucas todas as semanas, e ter que agradar a gregos e otarianos, e não ter que ficar com estas m****s todas, e mais as derrotas do suporte, quer dizer... Como? Não estou a perceber. Eu percebo, ela tem razão. Mas vamos ao que interessa. Já é nosso fã no Facebook. Sabe que é uma das páginas com mais fãs a nível nacional? É facebook.com.br... Quero lá saber outro Facebook para alguma coisa. Como assim? Então é uma página toda catita? Temos umas imagens giras, umas piadas giras durante a semana? Por exemplo, o Bruno. O Bruno faz quantos posts por dia? Posts e posts e posts e posts e posts e posts? É uma pessoa que liga ao Facebook, não é? É só verem o que é que eu escrevi antes de ser presidente do Sporting. Nada. Uma imagem de vez em quando. Por acaso é verdade. E olha, a imagem que lá tem, a minha preferida, pelo menos, olha, é esta. É esta aqui. Mas estão a gozar comigo, sinceramente. Mas toda a gente aqui, os Sportingistas, estão a gozar comigo? Não. Não. Por acaso não estamos a gozar. E além disso, por acaso é do Benfica. Ah, e o nosso panda também é do Benfica. Ele veio cá hoje. Oh, panda, chega aí. Meu Deus, oh Bruno. Ele também é. Drogado. És um drogado. É pá. Oh, oh. Senhor presidente, também não é preciso. Oh, panda, não fiques assim. Oh, obrigado, panda. É um panda. Senhor presidente, eu até gosto tanto de si. Sinceramente. Oh, Bruno. Já pensou? Essa animosidade toda pode vir de insónio. A mim acontece-me imenso, fica um péssimo perpétuo. Tem dormido bem. Não durmo com o olho aberto, graças a Deus. Quando durmo estão os três fechados. Epá. Os três fechados. Não, espera. Eu já percebi, eu já percebi. Quer dizer que se calhar é tipo... Quando vai dormir transformas-se num extraterrestre, tipo aquele bonequinho pequenito. Ah. O bonequinho pequenito? Não. No Sporting nunca há nada de pequenino. Hélia! Se se siga... Pumba! Toma o martelo. Calma-te lá. Ó Bruno, vamos falar-se cá um bocadinho agora da sua infância. Como é que era enquanto jovem adulto? Era o gajo mais popular de Portugal. Pronto. Está a ver isto? Então se calhar podia mesmo vir trabalhar para o nosso programa. Não é? Eu podia ser ali um one-man show. Não, pois está claro. Tudo o que faltava agora era Bruno de Carvalho vir para aqui e ser o colosse deste programa. Calma, 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 calma. Era espetacular. Eu peço desculpa. Era espetacular. Calma, hein? Tenha calma. Ô Bruno, não vou explicar. Nós temos que... Com os períodos sincronizados, isto às vezes fica assim um bocadinho doido. Não liga. Não liga o caraças, pá. Tem sido o robodoro. Sr. Presidente, também não é assim, não é? Não dá importância, Bruno. Vá. Não, não. Não faz mal. Bel, bel. Bel, bel. Bel, bel. Calma aí, não é? Sim, quer dizer, acha que estamos aqui para quê? Para dizer mal e mal e mal e mal e mal e mal e mal. Sr. Presidente, tem mais alguma coisa que queira dizer, um recado que queira dar aqui à malta do SINC e da RTP? Ponha uma ordem na casa, pá. Ah, pronto, está bem. Pronto. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Estivemos aqui na conferência de imprensa do Presidente do Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting! Acho que foi bem. Viva o Sporting. Acho que foi a sério. Olá, muito obrigada por teres visto este vídeo. Viva o Sporting Clube. Olá, muito obrigada por teres visto este vídeo.